A morte de Agatha abalará todos os núcleos de terra e paixão, incluindo a família de Gentil. O homem chegará estranho em casa, e logo a notícia do assassinato da vilã se espalhará. Mena e Jonatas acharão o comportamento do pai muito esquisito. Em cenas previstas para irem ao ar no capítulo desta sexta, dia 8, Gentil chegará de cara fechada em casa, irritado. Jonatas não saberá de nada ainda, e Mena dará notícia a ele sobre o que aconteceu com Agatha. O rapaz ficará abalado e dirá que não quer ver as notícias sobre sua mãe morta, mas perguntará a Mena o que aconteceu. Ela dirá que alguém atirou nela, mas que ainda não há suspeitos. Jonatas ficará intrigado e comentará que não faltavam pessoas com ódio dela. O personagem de Paulo Lessa olhará desconfiado para o pai, já pensando no que ele pode ter feito. Quem você acha que matou Agatha em terra e paixão? Para saber todos os detalhes acesse o Notícias da TV, lá a gente te deixa por dentro de todos os detalhes da sua novela favorita.